Eu continuo no Palmeiras aqui, vou continuar mais um pouquinho. Fazer uma referência ao Fortaleza. Eu no F360 corri um risco assumido, falei isso. Olha, posso errar, mas eu conto muito mais com uma vitória do Botafogo jogando fora nessa rodada do que do Palmeiras jogando em casa. Pelo simples fato de que o adversário do Palmeiras é mais qualificado. Você não precisa nem só olhar a tabela pra isso. E o Fortaleza, a gente sabe, tem ali as suas oscilações, mas vem de uma Copa Sul-Americana terrível a maneira como ele perde pro Corinthians com um agregado de 5 a 0, sendo o favorito de todo mundo ou de grande parte das pessoas. Mas o fato é que o Fortaleza, ao longo desse campeonato, em jogos grandes, em jogos contra grandes, pontualmente ele tem crescido. Ele não tem dado o pulo do gato na tabela. Mas ele sabe muito bem jogar 90 minutos contra gigantes. E fora de casa. Esse campeonato ele já ganhou do Flamengo. Essa questão da posse de bola é muito interessante. Em qualquer outro jogo que, ao longo da partida, aparecesse na tela mais de 60% de posse de bola pra um contra 30 e pouco do outro, você consideraria que o adversário que está com 60% estaria mais perto do gol. Quando é o Fortaleza jogando, isso significa menos. Pelo jeito que esse time do Voivoda joga. Professor, é só fazer o exercício. Fosse o Botafogo, enfrentando o Fortaleza, iria pra cima da forma que foi no segundo tempo contra o Red Bull-Bargantino? Porque o Palmeiras foi pra pressão, mas olhando com muito cuidado pro contra-ataque do Fortaleza. Com receio de perder o jogo. E esse Fortaleza... Fortaleza impõe essa dificuldade. Não é um time só de 11 jogadores. Cada escalação do Fortaleza que você vê... Mas é bom lembrar que era um Fortaleza desfalcado. As variações. E hoje mesmo desfalcado. Bastante desfalcado. Jogadores importantes. Acabou fazendo dois gols com duas seguras históricas. Marinho, Breno Lopes. Exatamente. Hoje, por exemplo, vem do banco o Pochettino. Que é o melhor jogador pra mim do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Tem até uma oportunidade e um contra-ataque no segundo tempo ali de tentar uma... Não é sempre que você num jogo faz gols com Hércules e Moisés. É aí um negócio bíblico. Figuras. É um empate bíblico do Fortaleza. Uma mitológica e a outra bíblica. Que parte a casa dos dois até, né? A gente vai ouvir o Abel e na sequência a gente... 2x2. Ali era o 3x1. Mas aí a gente já começa a catar coisas num jogo que já teve esses dois pênaltis que a gente vai discutir melhor. É muito pouco pra um time que tá na condição do Palmeiras. Muito pouco. O raio-x é uma fotografia do jogo de hoje. O Palmeiras não é assim. A defesa do Palmeiras não é assim. Então é isso. As defesas do Palmeiras tomaram 3 gols do Juventude e mais 2 hoje. Era uma defesa que tinha tomado um gol desde a desclassificação. Um gol do Hulk. É curiosa essa postura em casa porque na rodada anterior o Palmeiras simplesmente decidiu fora de casa que não ia perder o jogo. Não ia deixar de ganhar o jogo contra o Juventude. Contra o Juventude. Falaram, vocês podem fazer quantos gols vocês quiserem. Nós vamos fazer a mais. Então na noite em que o Palmeiras vence o Juventude daquele jeito, com a atuação decisiva do Veiga, com o Estevam brilhando de novo, se você é o Botafogo, você fala, esses caras, eles não vão. Eles não vão abrir. Nós vamos ter que fazer o máximo dos máximos aqui pra conseguir. E não, hoje a vantagem já aumenta. Isso que o André tá falando, né, usando o exemplo do jogo contra o Juventude, nem é um perfil de uma equipe treinada pelo Abel, né. Pois é. Que pode focar muito no equilíbrio, né. O Palmeiras sofreu 5 gols nas últimas 2 partidas e hoje sofreu 2. Teve bola no travessão do Moisés. O Fortaleza é sempre muito perigoso no contra-ataque, né. É um time que tem pouca posse de bola, mas quando tem a bola ele é muito consciente e consegue acelerar o jogo. É, e hoje pra mim, mais uma vez o futebol prova que você não precisa ter mais a posse de bola pra ter o controle do jogo. Ainda mais quando é o Fortaleza. O Palmeiras teve 60% de posse de bola e não teve o controle do jogo em nenhum momento, porque o time teve dificuldade de criação. Não tem esse lance perdido pelo Rafael Veiga, mas foi um Palmeiras que, de maneira exagerada, buscou muito cruzamento, teve oportunidade de chute de média e longa distância. Os pênaltis a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais pra frente, só que principalmente o meio campo não funcionou. E na marcação tem um cara que faz muita falta, que é o Aníbal Moreno. Zé Rafael abaixo. Zé Rafael muito abaixo, né, pra ser esse 5, né. O Aníbal é o jogador que faz o equilíbrio, que faz as coberturas, que sustenta muito bem esse meu campo. E a partir do momento que o Zé Rafael tava abaixo, o Richard Rios também ficou sobrecarregado. Aí todo o setor não funcionou. E o Palmeiras acabou tropeçando. Se você for analisar pelo lado positivo, o Palmeiras ainda é o líder do retorno. Sim. Ao lado do Internacional. Os dois conquistaram 25 pontos. Mas a partida de hoje foi uma partida desequilibrada. E o próprio Abel Ferreira admitiu isso. E o Abel, desculpa, o professor Abel também fez uma, não é uma crítica, mas fez uma reclamação à postura, ao comportamento da torcida no final do jogo. Ele tentou puxar a torcida. E é uma coisa que é rara. A gente tem visto a torcida do Palmeiras nessa fase, assim, abrindo bem o raciocínio e a conversa para o período de glórias em que o time é comandado por esse treinador, a gente viu muito poucos episódios em que a torcida do Palmeiras não esteve com esse técnico e com o time incondicionalmente. Algumas coisas. Tem aquele jogo com o São Paulo, dez dias antes de viajar para Montevidéu para decidir a Libertadores com o Flamengo, em que tinha tabu e o Abel escala uma equipe alternativa, tira titulares, o Palmeiras perde o jogo por São Paulo. E aí o pessoal fica nervoso com ele ali, de maneira, na minha opinião, sem propósito nenhum, mesmo porque a decisão dele é reivindicada, perdão, não só pelo fato do Palmeiras ter ganhado, mas por ter se colocado em condição de ganhar do Flamengo antes de, de fato, ganhar. Então, vamos lembrar de poucas ocasiões assim. E hoje ele reclamou da frieza do torcedor nos 10, 15 minutos finais. O time precisava um pouco mais de calor da torcida em casa. Não sei se vocês concordam, assim. Eu acho até que ele teve uma melhora. Não quero botar só um foco individual. Mas o Felipe Anderson, ele decepciona dentro da expectativa... Você acha que ele ainda não entregou o que se imaginava desde que ele chegou? E hoje o lado esquerdo não funcionou. O Palmeiras fica muito dependente do Estevão ali pela direita, na individualidade, porque ele é diferente, ele é fora de série. O Veiga funcionando ali na finalização, mas o Felipe Anderson, ele oscila muito e ele foi pouco protagonista e eu entendo que o movimento que foi ótimo, e eu acho ele muito bom jogador, foi um movimento de trazer um cara pra resolver. Vinha de um bom jogo contra o Juventude. Sim, mas eu acho que... Achei ele bem também. Eu acho que no geral ele tá... Ele tá abaixo de muita gente. Tá abaixo do que se esperava, entende? Esse é o meu ponto. Talvez ele é o jogador que se esperava, não tô falando de qualidade, mas da característica, porque ele joga na posição do Dudu. O Dudu é outro tipo de jogador. O Dudu é tudo que o Abel sempre valorizou, não necessariamente sem a bola, mas com a bola, agressivo, vai pra cima, tem drible. O Felipe Anderson é um jogador de mais controle. O Felipe Anderson é um meia, jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que é pro ano que vem. É, e é natural. Acho que é muito cedo pra gente dar uma nota pro Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Também acho, mas eu acho que ele tá abaixo de gente como, por exemplo, o Maurício. Ah, o Maurício teve um impacto maior. O Maurício tem um impacto maior, o Veiga teve uma retomada. Aliás, hoje ele faz o centésimo gol do time do ano também. Mas o Abel cobrou o Felipe Anderson, prof. O Abel até falou, ah, eu falo e cobro pra que ele entre mais na área, pra que ele arrisque mais, pra que ele erre mais. É isso. Mas alguns jogadores não têm essa característica de uma maneira inata. Não é dele. E desde os tempos do Santos, ele nunca foi esse jogador insinuante. Um jogador de mais cadência, um jogador de mais construção. Então até se adaptar às ideias do Abel, e é um técnico também que exige muito de adaptação dos jogadores, pode levar um tempo. Mas eu acredito que até aqui, pelo menos, não considero como uma passagem decepcionante. É abaixo da expectativa, eu acho. É, mas o meu ponto é, essas expectativas às vezes são super dimensionadas. Nossa, o cara que veio da Lásio, tá chegando do futebol europeu, tava jogando no... É que ele tava bem na Lásio, né? Com a Juventus interessada. Mas jogando pelo lado esquerdo, da forma como o Abel tem utilizado, eu acredito que ele tem um teto, né? Pra ele evoluir da maneira como o Abel quer. E acho difícil comparar o jogo de hoje. Ele jogava até mais pela direita, né? Sim, outra posição. Tem uma coisa assim, o jogador acaba sendo vítima da decisão que ele tomou, porque é uma contratação... Primeiro, essa contratação tem algumas particularidades, né? A primeira delas, a capacidade das pessoas envolvidas em simplesmente não permitir qualquer tipo de vazamento. Um dia, o Palmeiras anunciou a contratação do Fipe Anderson. Foi uma bomba, né? Uma contratação que foge totalmente do perfil do Palmeiras. Um total de zero pessoas. E quem sabia? Nossos especialistas em transações, eles existem e fazem um trabalho. Em todos os lugares onde o futebol é importante, é um trabalho que os... Pois é, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a decisão que ele tomou. Ele tinha possibilidades de continuar jogando na Itália, onde ele era um cara que estava em campo todo dia pelo time dele. Um jogador de uma durabilidade impressionante. Uma presença, assim, quase que em todas as rodadas, em todas as partidas, a quantidade de minutos tremenda. Mas a Juventus abrindo a porta pra ele tomar a decisão. E ele quis ir pro Palmeiras. Depois ele disse por que seleção brasileira, se expor um pouco mais e tal. Não é um movimento comum, né? A gente tem recebido aqui no nosso país, no nosso futebol, vários jogadores que poderiam continuar fora daqui, mas não numa situação esportiva de tanto privilégio. Do ponto de vista do que vão ganhar, onde vão jogar. Então, eles veem o Felipe Anderson, é um cara que ainda tinha bons anos de alto nível na Itália. Se ele quisesse ficar lá, ele decidiu vir pro Brasil. E talvez ele seja a vítima, principalmente nesse momento, nesses primeiros meses, da expectativa que ele cria quando toma essa decisão. Sim. Porque se ele é um cara que está vindo mais tarde na carreira, está retornando ao Brasil, que os outros têm feito recentemente, a gente olha com respeito por uma trajetória incrível e não cobra tanto. Cobra mais na questão da experiência, na liderança, o bom exemplo, um profissional de alto nível, as coisas que esses jogadores merecem, né? Que a gente fale. Mas no caso dele, se o cara não chega e não transforma o time imediatamente, ele fala assim, olha aí, está um pouco abaixo. É. Por isso que eu acho que é pro ano que vem, porque o movimento que ele fez também não é um movimento simples. Eu acho que ele é. Ele chegar e transformar o time imediatamente. Ele é mais vítima do sarrafo que colocaram pra ele do que propriamente. Ele não é um símbolo, vamos supor que o Palmeiras perca o título brasileiro. Não, não, não. Ele não é um símbolo dessa derrocada. Eu só queria antes da gente mudar de assunto.